Ótimo! Aqui está o George. Afasta-se, George. Eu estou fazendo perfume. Você quer assistir? Primeiro, eu pego uma flor muito cheirosa. Puxa, que flor cheirosa. Então eu coloco no meu copo. Não, George. Você não pode colocar grama no meu perfume. Ele tem que ter o cheiro das flores. Cheira. O George não gosta do cheiro das flores. Vovô Piggy está em sua horta de ervas. Vovô, vovô, olha isso. Só dá uma cheirada aqui. Nossa, cheira que nem água do lago. É o meu perfume especial. Eu fiz com as flores vindas do jardim. Cheira. Ah, sim! Este é o mais belo perfume do mundo. Sim, vovô. Você gosta dele, George? Não. O George não gosta do cheiro das flores, vovô. Tome esse balde, George. Você pode fazer um perfume de outra coisa? Eu tenho um monte de adoráveis coisas cheirosas na minha horta. Tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. É por isso que eu sempre... Puxa vida. O Sr. Touro quebrou o bolo de chá em pedaços. Ah, não! Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, sir. Eu tenho cimento. Eu tenho pistola de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, Mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também. Todos nós vamos. O Sr. Touro está indo à loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dora Cruz. Aqui estamos. Olá, como posso ajudá-lo? Ah! Um tom na loja de porcelana. Olá, Dona Coelha. Eu quebrei meu bolo de chá de porcelana. Oh, nossa. A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom. Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah, esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bolo de chá. É como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Quase pronto. Essa é a tampa. Tem só esse pedaço de forma engraçada. Aonde encaixa? Qual a palavra mágica, Sr. Macaco? Uh, uh, uh. Seguem-me, fica, por favor. Ah, nós não temos um jogo de chá. Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha. Sim. George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não. Zuzu, Zaza. Ah, nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá. Não. Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Aqui, agora o macaco pode tomar chá. Ah, esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com o bule, xícaras de chá, para colocar água de verdade. Tudo bem, venham comigo. Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole. Como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui, uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ah, eu consegui errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Olá, o que posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor. É claro. Obrigado. Que delícia. Próxima parada, o Lago dos Peixes. É por aqui. Ah, você não pode ir por esse caminho. Ele vai dar direto no arbusto de Amora. Aham. Esse é um atalho. É o caminho que eu ia quando era só um porquinho. Não. Se está querendo ir ao Lago dos Peixes, você precisa descer essa trilha. Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho. Muito bem. Quem quer passar pelo arbusto de Amora? Eu. E quem quer ir pela trilha? Eu. Ganhamos de você, papai. Eu vou chegar lá primeiro. Tchau. Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui. Sim. Tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem. O que é isso? É o Lago dos Peixes. George, vamos ver os peixinhos. Ah, o papai disse que os peixes eram minúsculos, mas eles são enormes. Já faz muito tempo que o papai esteve aqui. Os peixes estão muito maiores. Como a barriga do papai. Ah, onde está o papai? Ah, será que ele se perdeu? Vou ligar para ele. Tem um telefone tocando naquele arbusto. Alô, Sr. Pig falando. É o papai. Olá, eu estou preso. Olá, papai. Calma, vamos tirar você daí. Um, dois, três, puxa. O papai Orbus do de Amora. Ah, o Lago dos Peixes. Vamos ver os peixinhos. Nossa, esses peixes são grandes. Roubada de bola é quando tentamos pegar a bola de outro jogador. Desta forma. Tente pegar a bola de mim, George. O George é muito bom em roubada de bola. Agora lance a bola para a sexta. Você só precisa de um pouco mais de treino, George. Vamos ter prática de jogo. Dividam-se em duas equipes. Meninos contra meninas. As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim, nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Psh, pepa. Ela está do nosso lado. Ah, é. Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não, ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. Todas as crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah, bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim, vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Sim, bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não pode. Prontos? Preparar? Vai! O senhor elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! As crianças venceram! Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim, mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento. E ela ficou lá muito tempo, por 100 anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora. E ela vai ficar lá por 100 anos. Como a bela adormecida? E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a 100 anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de bota? É claro que vos bravo, senhor Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns 100 anos. Já fiquei tempo suficiente, obrigada. Olha só, mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Tica parada enquanto colhemos você. Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Ele estava pelo mundo para fazer a sua fortuna. Assim ele chegou em uma floresta. Você gosta da história, George? Dentro da floresta estava uma pequena casa. E dentro da casa estava uma tigela de mingau. George Pig estava com muita fome, então ele comeu tudo. Mas assim que ele terminou, o bebê urso entrou e disse... Ei, que isso? Você comeu meu mingau mágico. George disse... Comi. O bebê urso disse... Ele era mágico. Ele vai fazer você ficar muito grande. Então o George Pig começou a crescer. Ele cresceu, ele cresceu, até que ele estava mais alto do que todas as árvores da floresta. Enfim, você está com sono, George? Não. Nem mesmo um pouquinho, George? Não. Tudo bem. Vou contar um pouco mais da história. O bebê urso disse que havia uma caixa de tesouro de ouro no fim do mundo. Mas é muito longe para eu ir, porque eu sou muito pequeno. George disse... Eu vou carregar você. Então o George Pig caminhou para o fim do mundo. Ele andou, e andou, e andou. Ainda não está com sono? Não. Ele caminhou por florestas, através de montanhas de mares, e você ainda não está com sono? Não. Ele andou por todo o caminho, para o fim do mundo, e achou uma caixa de tesouro de ouro. Uh... E um grande dragão. Arr! Sim. Um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo. Arr! Olá, pessoal! Olá, Danny! Olá, Danny! Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor! Eu, por favor! Você não pode assinar com a cabeça. Isso é trepaça. E não pode piscar. Olá, pessoal! Olá, Pedro! O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, está legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha para mim, eu sou a Suzy. Me olhem! E o sol que eu quero dizer? E você que fala assim? Mickey, Mickey, Bubu, Bubu. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem, então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar minha mamãe. Mamãe, vamos todos ficar quietos. Vem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhidos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode começar. Mas cartas prontas. Reparem-se. Três. Olá, estou em casa. Oh, pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. Ah, Peppa. Papai, está roubando. Você deveria estar fazendo as flexões. Está passando uma coisa interessante na TV. Papai levado. Acho que o papai vai ter mais sucesso com a minha seguida de exercício. Ah, isso é divertido. Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo. Mas é impossível. Ela faz muito barulho. Eu não escuto a televisão. Mas você tem que entrar em forma. Só sei, você pode usar a minha bicicleta. É, e assim também vai tomar um ar fresco. O papai vai andar na bicicletinha da Peppa. Papai, estes são os pedais, os freios e a campainha. Sim, sim. Obrigado, papai. Eu sei. Eu tenho. Fácil, fácil. Dá bastante trabalho entrar em forma. Agora eu vou entrar em forma sem pedalar. O papai está indo muito depressa. Acho melhor diminuir. Não funciona. Tem muito tempo que o papai saiu. Mamãe, onde está o papai? Não, se preocupe, Bebba. De ficar tanto tempo a fumar, o papai está se divertindo. Papai, onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro e depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima. Coitado do papai. Pelo menos eu fiz meu exercício. É, por hoje. Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã. O quê? Papai, vai entrar em forma. Tem que fazer exercícios todo dia. Ah, não. Puxa, o Jorge está com medo do seu próprio repleto. Jorge, seu bobinho. Olhe, é você no espelho. Criança, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz, eu sou o juiz. Papai, o que é o juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom. A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira. Eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou um pirata. Terra, avista. Agora o Kent. Eu sou uma bruxa e vou te transformar em um sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar em um sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. O próximo. Eu sou um palhaço. Engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. Que linda. E o meu irmãozinho é um dinossauro feroz. Todas as fantasia são muito boas. Viva! Agora diga quem é o vencedor. Ah, sim. E o vencedor é... Eu! Peppa, você não pode se escolher. Você é o juiz. Ah, não posso. Tem que escolher outro vencedor. Está bem. A cenoura venceu. Viva! Obrigada. A Peppa agora fez da fantasia. Todos adoram que fez da fantasia. Dinossauro! O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. O Richard também não gosta de dividir. Acho que o George é essa. O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas. Ensine a eles a brincarem juntos. É claro. Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia. Vamos para a caixa de areia. O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelo de areia. Primeiro enchemos os baldes com areia. Depois viramos os baldes e damos um tapinha neles. Agora levantamos os baldes. E pronto! O Richard fez um castelo de areia. E pronto! E o George fez um castelo de areia. Viram só? Brincar junto é divertido. Essa brincadeira não acabou muito bem. Foi culpa do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro. Vamos, meninas. Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos. É mesmo! Já somos grandes! E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito. Hum, eu tive uma ideia. George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora gangorra. Pianças, todos os adultos estão aqui. Olá, adultos! Danny está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola! A Emily está a cargo da barraca de objetos. Venham, venham! Todo tipo de coisa é objetos! Mas quantas coisas, Emily! Vai ficar ocupado o dia todo vendendo! Aqui está o Sr. Raposo. Hum, isso parece muito interessante. Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanta senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola! Olha, Madame Gazela! Eu consegui me livrar de tudo! Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não! O Sr. Raposo levou tudo embora por nada! Faça sua pintura facial aqui! A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial... Olá, Suzy! Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não! Eu só posso fazer frutas! Tudo bem, posso ser uma... Uma meixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo barril da sorte! Venham, venham! Para o barril da sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro! O Sr. está com o rosto verde! Eu sou uma maçã! O Sr. gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem! O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril! Todo mundo vence! O Sr. Touro ganhou uma boneca! Será que eu posso tentar? A Sra. Gato ganhou uma escavadora! Vocês querem trocar? Não, obrigado! Eu não naveguei pelo mundo e fiz minha fortuna para brincar num pedalinho! Nós vamos levar o barco à vela! Você sabe como ele funciona? Se eu sei como ele funciona, eu sou o Capitão Cão! Venha dele! Todos a bordo! Demandaram vela! Sim, sim, Capitão Cão! Olá! Estamos velejando! Estamos canoando! Estamos pedalando! Olha! Uma ilha! Podemos fazer nosso piquenique lá! Que tal! A ilha é muito pequena para fazer um piquenique nela! Nós podemos fazer um piquenique no barco! Quem quer um sanduíche? Por favor! Um pouco de pão, Sra. Pata! A Sra. Pata adora piqueniques! Todos adoram piqueniques! Venham, barcos! Um, dois, três! O tempo acabou! Um, dois, três! Somos nós! Vamos ver quem chega primeiro! Vamos apostar uma corrida! Sim! Pedala mais rápido, papai! Não tenho certeza se consigo pedalar muito rápido! Ah, papai Pig! Deixa eu pedalar então! Mais rápido, mamãe! Esse é um trabalho muito difícil, não é? Ahá! Nós vamos ser levados de volta pelo vento, Danny! O que houve? É que o vento parou! Sem nenhum vento, o barco-a-vela não pode ir! Temos que esperar o vento para delejar de novo! Quanto tempo vai levar? Eu não sei! Poderia ser semanas! Não podemos usar o motor, papai! Ah, não tem motores no barco-a-vela, Danny! O barco-a-vela tem um motor! É um poço dos desejos! Você joga uma moeda dentro dele e faz um pedido! Eu posso fazer um pedido, vovó Pig? É claro, Peppa! Aqui está uma moeda! Eu desejo, eu desejo... Não nos conte o que está desejando! Tudo bem! Ah, desejo isso também! Acabei! Muito bem, Peppa! Vovó, os desejos sempre se tornam realidade? Sim! Ah, que bom! Agora é hora do vovô levar vocês para casa! Tchau, tchau, vovó! Tchau, tchau! Adeus, meus pequeninos! O senhor é muito sortudo de ter um poço dos desejos no seu jardim, vovó Pig! Você acha isso, Peppa? Sim! O senhor pode desejar tudo o que o senhor quiser! E os desejos sempre se tornam realidade! Porque a vovó Pig disse que sim! Sim! O senhor quer saber o que eu desejei, vovó Pig? O que você desejou, Peppa? Eu desejei ter um poço dos desejos e gnomos no meu jardim! Ah, bem, eu acho que podemos fazer isso! A Peppa e o George chegaram em casa! Mamãe! Papai! Eu fiz um desejo e ele se tornou realidade! Sério? Qual foi seu desejo, Peppa? Muitos gnomos e um poço dos desejos para o nosso jardim, papai! Vovó Pig, acho que não temos espaço suficiente! Besteira! Vocês têm espaço de sobra! Ah, sim! Eu acho que sim! A Peppa e o George adoram gnomos e o poço dos desejos! Todos adoram gnomos e o poço dos desejos! Nós vamos encontrar a grande árvore certa! Normalmente eu é que bato nas árvores! A mamãe encontrou a grande árvore! Mamãe esperta! Eu sabia que ela ainda estaria aqui! Esse é o caminho, pessoal! Nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá! Mas eu estou ficando com um pouco de fome! Não se preocupe, tem um café no caminho! Uh, ótimo! Eu faria uma bela xícara de café! Eu e George, podemos tomar sorvete, por favor? É claro! Sorvetes para todos! O café fica mais ou menos por aqui! É o café, pessoal! Não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje! Olá! O que eu posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor! É claro! Obrigado! Que delícia! Próxima parada, o Lago dos Peixes! É por aqui! Ah, você não pode ir por esse caminho! Ele vai dar direto no arbusto de Amora! Ahá! Esse é um atalho! É o caminho que eu ia quando era só um porquinho! Não! Se está querendo ir ao Lago dos Peixes, você precisa descer essa trilha! Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho! Muito bem! Quem quer passar pelo arbusto de Amora? Eu! E quem quer ir pela trilha? Eu! Ganhamos de você, papai! Eu vou chegar lá primeiro! Tchau! Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui! Sim! Tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem! O que é isso? É o Lago dos Peixes! Chod, vamos ver os peixinhos! Chod colocou a lama pegajosa embaixo, e eu coloquei tijolo em cima! Isso tudo parece muito emocionante! Agora fechem os olhos e durmam! É de manhã! A Peppa e o irmão podem esperar para ver a casa nova! Está pronta! Quase pronta! Ela só precisa ser inspecionada! O Sr. Coelho é o inspetor de obras! Muito bom! Mas espere, não está acabada! O quê? Você se esqueceu do balanço! Nós não esquecemos! Muito obrigada, Sr. Touro! Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem! Vizinhos? Sim, Peppa! Nós temos novos vizinhos! O Sr. Lobo e sua família estão se mudando para a sua nova casa! Oh, olha! Porquinhos! Olá! Eu sou o Andy Lobo! Eu sou a Peppa Pig! Obrigado por construir nossa casa, Sr. Pig! Do que é feita? Palha? Madeira? Ela é feita de tijolos! Vamos ver o quanto ela é forte! Eu vou bufar e eu vou soprar e eu vou... Hum, isso é estranho do que a sua casa é feita, Sr. Pig! Tijolos! Portanto, nem sequer pense nisso! Uh, um balanço! Isso foi ideia minha! Isso é muito bom! Agora é sua vez! Você pode me empurrar? Não! Em vez disso, eu vou bufar e soprar! A vovó está em casa! Mas quem é essa vizinha? Eu sou o vovó! Muito bem, Sally! Puxa, o Andy esqueceu sua fala! Vovó, você tem que ir para o armário! Vai para o armário! O armário está fechando o que é a vovó! Eu sou o Chapeuzinho Vermelho! Eu vou visitar a minha vovó! Bravo, Peppa! Papai, não pode tirar foto! Desculpe, Peppa! Continue! Eu vou visitar a minha vovó! Você não parece a minha vovó! Mas que olhos grandes! Mas que dentes grandes! Você não é a vovó! Eu sei, você é o loboquinho! Socorro, socorro! Mas olhem, quem chegou? Bem na hora! Pedro, o caçador! Socorro! Socorro! Bem na hora! Pedro, o caçador! O Pedro está envergonhado! Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor! Você é um lobo muito elevado! Sobrei você, vovó! Obrigada! Bravo, vovó! Pedro, você foi muito bem! Quase tão bem quanto eu! A Suzy era minha amiga nos tempos antigos! Sim! Você e Suzy sempre foram melhores amigas! Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa! Vocês ainda eram bebês! Vocês ainda não andavam! Ah! O que a gente fazia? Vocês choravam? Arrotavam? E riam! Nós éramos bebês! Bebê Suzy! Bebê Peppa! Gugu dadá! Gugu dadá! Depois, vocês viraram criancinhas! E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga! É? Você estava na minha barriga, George! O senhor tem um barrigão, papai! Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa! Essa barriga é puro músculo! Então, o George nasceu! Gugu dadá! E vovó e vovô deram ao George um presente especial! Adivinhem o quê? Senhor de laçado! Isso mesmo! E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí! Então, um dia, você viu uma coisa incrível! Bocha de lama! Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas! Você adorava pular em poças de lama! E eu ainda adoro! E lá estava eu! Pulando no espaço! Então, eu pulsei lá na lua! Era tão bonito lá em cima! Eu fiquei sem palavras! Parece emocionante! Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na lua! Que altura? Na altura de uma casa! Por que o senhor pode pular tão alto na lua? A atração gravitacional na lua é menor! É isso aí! Você é bem espertinho, garoto! Edmund é muito esperto! Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a lua e as estrelas! E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, avô coelho? Não consegui ouvir! O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida! O avô coelho perdeu a voz! Vou ligar para o doutor Urso Marrom! Doutor Urso Marrom falando! Olá, doutor Urso Marrom! O avô coelho perdeu a voz! E isso é uma coisa ruim? É, e ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças! Oh! Nesse caso, eu vou direto para aí! Olá, avô coelho! Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz! Diga A, por favor! Ah, eu vejo sim um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino! Vamos ver se um pouco de remédio ajuda! Abra bem a boca! Tente dizer A agora! Mais aula! Tente dizer A, por favor! Muita amiga, Kylie! Talvez! Então, me engano de quê? Jovem lanceram cialando! Eles estão voos pulando! Veja só isso! Bota o bom, Rebeca! Mas o senhor não é tão bom quanto a minha amiga Kylie! Bota o seu pulo, Kylie! Não quero pedra! Muito bem! Quem está muito alto! A Kyle é me você! Olá, pessoal! Olá, Pedro! Essa aqui é a minha amiguinha Kylie! É minha amiga! Eu vou colocar mais alto do que qualquer um! Ninguém pode contar mais alto do que eu! Minho super super especial! Mostra aí, Kylie! Mas eu digo que eu poto isso muito bem? Undo agora! Tudo bem. Uau! A Caísa não tem a melhor em pular. Eu poderia pular mais alto, mas eu estou um pouco cansado. Vovô, nós podemos ver o circo. Circo, Peppa. Não tem um circo aqui, não. Por que o senhor tem uma grande tenda listrada, então? É para a festa de jardim da Vovó Pig. Ah, o que é uma festa de jardim? É uma festa em que adultos ficam conversando. Que desperdício de uma boa tenda. Um circo seria mais emocionante. Por que você não faz o seu próprio circo? Sim, nós podemos chamar de o circo da Peppa. Você já terminou de colocar a tenda, vovô? Os convidados logo estarão aqui. Vovó, nós estamos fazendo um circo para a sua festa de jardim. Que ideia esplêndida. Podemos nos fantasiar? É claro. Vou pegar a caixa de fantasias. Nós podemos ser palhaços. E homens fortes. E malabaristas. Vocês sabiam que meu pai era do circo? Uau! O que ele fazia? Ele vendia ingressos. Crianças, vocês podem achar alguma coisa para usar aqui. A Peppa encontrou uma cartão. Vovó Pig, a Peppa está olhando a Vovó Pig e sua penteadeia. A senhora está muito cheirosa, vovó. Obrigada, Peppa. Esse é meu perfume de lavanda. Tem o cheiro do seu jardim. Ora, é porque o perfume é feito de flores. Hum, vovó, eu tenho uma ideia muito boa. Tem mesmo? Sim, vovó. Primeiro eu preciso de um pouco de água. Sua água. Certo. Agora eu vou colocar as flores nela e fazer perfume, tá, vovó? Isso é bom, querida. Mas só pegue flores da grama, não as flores do canteiro, tudo bem? Tudo bem. Olá, flores. Quem quer estar no meu perfume? Me respondam. Eu vou colocar vocês no meu copo de água. Olá, borboleta. Eu estou fazendo perfume. Vai ser o mais agradável e o mais cheiroso perfume de todos. Vocês vão ver. Que ótimo. Aqui está o George. Afaste-se, George. Eu estou fazendo perfume. Você quer assistir? Primeiro, eu pego uma flor muito cheirosa. Puxa, que flor cheirosa. Então eu coloco no meu copo. Não, George. Você não pode colocar grama no meu perfume. Ele tem que ter o cheiro das flores. Cheira. O George não gosta do cheiro das flores. Vovô Piggy está em sua horta de ervas. Vovô, vovô, olha isso. Só dá uma cheirada aqui. Nossa, cheira que nem água do lago. É o meu perfume especial. Eu fiz com as flores vindo do Nadim. Cheira. Ah, sim. Este é o mais belo perfume do mundo. Sim, vovô. Você gosta dele, George? Não. O George não gosta do cheiro das flores, vovô. Tome esse balde, George. Você pode fazer um perfume de outra coisa. Eu tenho um monte de adoráveis coisas cheirosas na minha horta. Tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. Ah, é por isso que eu sempre... Ah. Puxa vida, o senhor touro quebrou o bule de chá em pedaços. Ah, não. Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, chefe. Eu tenho cimento. Eu tenho cristal de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também? Todos nós vamos. O senhor touro está em uma loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dona Coelha. Aqui estamos. Olá, como posso ajudá-lo? Ah, um toro na loja de porcelana. Olá, Dona Coelha. Eu quebrei meu bule de chá de porcelana. Oh, nossa. A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom. Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah, esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bule de chá é como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Quase pronto. Essa é a tampa. Tem só esse pedaço de forma engraçada. Aonde encaixa? Qual a palavra mágica, senhor macaco? Significa, por favor. Ah, mas não temos um jogo de chá. Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha. Sim. George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não. Zuzu, Zaza, nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá. Não. Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Aqui, agora o macaco pode tomar chá. Ah, esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com o bule, xícaras de chá, para colocar água de verdade. Tudo bem, venham comigo. Aqui é onde a senhora zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila, toda cerâmica começa assim. Mas é mole, como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar, mas depois não ficará mole. A senhora zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui, uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ah, eu vi tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Olá, o que eu posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor. É claro. Obrigado. Que delícia. Próxima parada, o Lago dos Peixes. É por aqui. Ah, você não pode ir por esse caminho. Ele vai dar direto no arbusto de amora. Ahá, esse é um atalho. É o caminho que eu ia quando era só um porquinho. Não, se está querendo ir ao Lago dos Peixes, você precisa descer essa trilha. Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho. Muito bem. Quem quer passar pelo arbusto de amora? Eu. E quem quer ir pela trilha? Eu. Ganhamos de você, papai. Eu vou chegar lá primeiro. Tchau. Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui. Sim, tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem. O que é isso? É o Lago dos Peixes. George, vamos ver os peixinhos. Ah, o papai disse que os peixes eram minúsculos, mas eles são enormes. Já faz muito tempo que o papai esteve aqui. Os peixes estão muito maiores. Como a barriga do papai. Ah, onde está o papai? Ah, será que ele se perdeu? Vou ligar para ele. Tem telefone tocando naquele arbusto. Alô, senhor Pig falando. É o papai. Olá, eu estou preso. Olá, papai. Calma, vamos tirar você daí. Um, dois, três, um, sete. O papai Orbus do Jamora. Ah, o Lago dos Peixes. Vamos ver os peixinhos. Nossa, esses peixes são grandes. Roubada de bola é quando tentamos pegar a bola de outro jogador. Desta forma. Tente pegar a bola de mim, George. O George é muito bom em roubada de bola. Agora lance a bola para a sexta. Você só precisa de um pouco mais de treino, George. Vamos ter prática de jogo. Dividam-se em duas equipes. Meninos contra meninas. As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim, nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Peppa, ela está do nosso lado. Ah, é? Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não, ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. As crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah, bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim, vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Sim, bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não pode. Prontos? Preparar? Vai! O senhor elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim, mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia ela adormeceu em um arbusto espinhento. E ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora. E ela vai ficar lá por cem anos. Como a bela adormecida? E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo dela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovó Pig, pode me emprestar sua tesoura de bota? É claro que posso. Bravo, Sr. Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns cem anos. Já fiquei tempo suficiente, obrigada. Olha só, mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Vem que parada enquanto colhemos você. Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Ele estava pelo mundo para fazer a sua fortuna. Assim ele chegou em uma floresta. Você gosta da história, George? Dentro da floresta estava uma pequena casa. E dentro da casa estava uma tigela de mingau. George Pig estava com muita fome. Então ele comeu tudo. Mas assim que ele terminou, o bebê urso entrou e disse. Ei, que isso? Você comeu meu mingau mágico. George disse. Comi. O bebê urso disse. Ele era mágico. Ele vai fazer você ficar muito grande. Então George Pig começou a crescer. Ele cresceu. Ele cresceu. Até que ele estava mais alto do que todas as árvores da floresta. Enfim, você está com sono, George? Não. Nem mesmo um pouquinho, George? Não. Tudo bem. Vou contar um pouco mais da história. O bebê urso disse que havia uma caixa de tesouro de ouro no fim do mundo. Mas é muito longe para eu ir, porque eu sou muito pequeno. George disse. Eu vou carregar você. Então George Pig caminhou para o fim do mundo. Ele andou e andou e andou. Ainda não está com sono? Não. Ele caminhou por floresta, através de montanhas de mares. E você ainda não está com sono? Não. Ele andou por todo o caminho, para o fim do mundo. E achou uma caixa de tesouro de ouro. E um grande dragão. Arr! Sim. Um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo. Arr! Olá, pessoal. Olá, Danny. Olá, Danny. Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando. Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor. Eu, por favor. Você não pode acionar com a cabeça. Isso é trapaça. E não pode piscar. Olá, pessoal. Olá, Pedro. O que está acontecendo com a Peppa? Ela nunca mais vai falar de novo, Pedro. Por quê? Porque ela fala demais. Eu não falo demais, está legal? E você que está sempre andando por aí, se mexendo toda? Ai, olha para mim. Eu sou a Suzy. Me olhem. Viu só o que eu quero dizer? É você que fala assim. Mickey, Mickey e Bubabum. Isso não parece nada comigo. Parece um pouco com você, Suzy. E você é tão barulhenta quanto eu. Eu consigo ficar quieta. Isso não é nada fácil. Não é tão difícil, Peppa. Tudo bem, então você faz. Vamos todos fazer isso. Podemos mostrar a minha mamãe. Mamãe, vamos todos ficar quietos. Bem quietos. Tão quietos que se alguma coisa cair no chão, vai escutar. Quietos como rato. Mas vocês não estão sendo silenciosos. Estão sendo muito barulhentos. Conseguimos ficar quietos sempre que quisermos. Fiquem calados na contagem até três. Um, dois... Eu não estou pronta. Tudo bem. Pode ficar as marcas. Prontos? Reparem-se. Três. Olá, estou em casa. Oh, pensei que a casa estivesse vazia. A Peppa e seus amigos estão brincando de ficar calados. Isso não é brincadeira. É um trabalho muito duro. Ah, Peppa. Papai, está roubando. Você deveria estar fazendo as conexões. Está passando uma coisa interessante na TV. Papai, levado. Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício. Ah, isso é divertido. Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo. Mas é impossível. Ela faz muito barulho. Eu não escuto a televisão. Mas você tem que entrar em forma. Já sei. Você pode usar a minha bicicleta. É, e assim também vai tomar um ar fresco. O papai vai andar na bicicletinha da Peppa. Papai, estes são os pedais, os freios e a campainha. Sim, obrigado, Peppa. Eu sei. Eu sei. Fácil, fácil. Dá bastante trabalho, mas ela informa. Agora vai dar informa sempre até lá. O papai está indo com muito depressa. Hum, acho melhor diminuir. Ah, tem confusão. Não, não, não. Tem muito tempo que o papai saiu. Mamãe, onde está o papai? Não se preocupe, Peppa. Para ficar tanto tempo fora, o papai vai estar se divertindo muito. Papai, onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro e depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima. Oh, coitado do papai. Pelo menos eu fiz meu exercício. É, por hoje. Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã. O quê? Papai, para entrar em forma, tem que fazer exercícios todo dia. Ah, não. Puxa, o George está com medo do seu próprio reclético. George, seu bobinho. Oh, é você no espelho. Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Quem vai ser o juiz? Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz, eu sou o juiz. Papai, o que é o juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom. A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso vir com a sua fantasia? Sou a enfermeira, eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou pirata, tenho que avistar. Agora a Candy. Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. Por causa, eu sou um palhaço. Engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. Que linda. E o irmãozinho é um dinossauro feroz. Todas as fantasias são muito boas. Agora diga quem é o vencedor. Ah, sim. E o vencedor é? Peppa, você não pode se escolher. Você é o juiz. Não posso. Tem que escolher outro vencedor. Está bem. A cenoura venceu. Obrigada. A Peppa adora festa de Brasil. Todos adoram festa de Brasil. Dinossauro. O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. O Richard também não gosta de dividir. Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas. Ensinem a eles a brincarem juntos. É claro. Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia. Vamos para a caixa de areia. O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelo de areia. Primeiro enchemos os baldes com a areia. Depois viramos os baldes e damos um tapinha neles. Agora levantamos os baldes. E pronto! O Richard fez um castelo de areia. E pronto! E o George fez um castelo de areia. Viram só? Brincar junto é divertido. Essa brincadeira não acabou muito bem. Foi culpa do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro. Vamos, meninas. Vocês duas deveriam estar ensinando o George e o Richard a brincarem juntos. É mesmo. Já somos grandes. E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito. Eu tive uma ideia. George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora gangorra. Todos os adultos estão aqui. Olá, adultos! Danny está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola. A Emily está a cargo da barraca de objetos. Venham, venham! Todo tipo de coisa e objetos. Mas quantas coisas, Emily? Vai ficar ocupado o dia todo vendendo. Aqui está o senhor raposo. Hum, isso parece muito interessante. Balões! Lindos balões! Gostaria de um balão, madame gazela? Posso ficar com o vermelho? Quanto custa? Quanta senhora tem? Ah, é claro! É dinheiro para o telhado da escola. Olha, madame gazela! Eu consegui me livrar de tudo. Maravilha, Emily! Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O senhor raposo levou tudo embora por nada. Faça sua pintura facial aqui. A Suzy está encarregada da barraca de pintura facial. Olá, Suzy. Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não, eu só posso fazer frutas. Tudo bem, posso ser uma... Uma meixa. Pronto. A Peppa é responsável pelo barril da sorte. Venham, venham para o barril da sorte. Olá, Peppa. Olá, senhor touro. O senhor está com o rosto verde. Eu sou uma maçã. O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem. O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence. O senhor touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A senhora gato ganhou uma escavadora. Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado. Eu naveguei pelo mundo e fiz minha fortuna para brincar num pedalinho. Nós vamos levar o barco à vela. Você sabe como ele funciona? Sim, eu sei como ele funciona. Eu sou o Capitão Cão. Meia dele. Todos a boca. Levantaram vela. Sim, sim, Capitão Cão. Olá, estamos velejando. Estamos canoando. Estamos pedalando. Olha, uma ilha. Podemos fazer nosso piquenique lá. Eita! A ilha é muito pequena para fazer um piquenique nela. Nós podemos fazer um piquenique no barco. Quem quer um sanduíche? Eu, por favor. Um pouco de pão, senhora pata. A senhora pata adora piqueniques. Todos adoram piqueniques. Venham, barcos. Um, dois, três. O tempo acabou. Um, dois, três. Somos nós. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos apostar uma corrida. Sim. Pedala mais rápido, papai. Não tenho certeza se consigo pedalar muito rápido. Ah, papai Pig. Deixa eu pedalar, então. Mais rápido, mamãe. Esse é um trabalho muito difícil, não é? Ah, nós vamos ser levados de volta pelo vento, Danny. O que houve? É que o vento parou. Sem nenhum vento, o barco-a-vela não pode ir. Temos que esperar o vento para realizar de novo. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Poderia ser semanas. Não podemos usar o motor, papai? Ah, não tem motores no barco-a-vela, Danny. O barco-a-vela tem um motor. Vai botar velas! Esse é um poço dos desejos. Você joga uma moeda dentro dele e faz um pedido. Eu posso fazer um pedido, vovó Pig? É claro, Peppa, que está uma moeda. Eu desejo, eu desejo... Não nos conte o que está desejando. Tudo bem. Ah, desejo isso também. Acabei! Muito bem, Peppa. Vovó, os desejos sempre se tornam realidade? Sim. Ah, que bom. Agora é hora do vovô levar vocês para casa. Tchau, tchau, vovó. Tchau, tchau. Adeus, meus pequeninos. O senhor é muito sortudo de ter um poço dos desejos no seu jardim, vovó Pig. Você acha isso, Peppa? Sim, o senhor pode desejar tudo o que o senhor quiser. E os desejos sempre se tornam realidade, porque a vovó Pig disse que sim. Sim. O senhor quer saber o que eu desejei, vovó Pig? O que você desejou, Peppa? Eu desejei ter um poço dos desejos e gnomos no meu jardim. Ah, bem, eu acho que podemos fazer isso. A Peppa e o George chegaram em casa. Mamãe, papai, eu fiz um desejo e ele se tornou realidade. Sério? Qual foi seu desejo, Peppa? Muitos gnomos e um poço dos desejos para o nosso jardim, papai. Ah, vovó Pig, acho que não temos espaço suficiente. Besteira, vocês têm espaço de sobra. Ah, sim, eu acho que sim. A Peppa e o George adoram gnomos e o poço dos desejos. Todos adoram gnomos e o poço dos desejos. Nós vamos encontrar a grande árvore certa. Normalmente, eu é que bato nas árvores. A mamãe encontrou a grande árvore. Mamãe esperta! Eu sabia que ela ainda estaria aqui. Esse é o caminho, pessoal. Nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá. Mas eu estou ficando com um pouco de fome. Não se preocupe, tem um café no caminho. Uh, ótimo. Eu faria uma bela xícara de café. Eu e George, podemos tomar sorvete, por favor? É claro, sorvetes para todos. O café fica mais ou menos por aqui. Onde está o café? Não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje. Olá, o que posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor. É claro. Obrigado. Que delícia. Próxima parada, o Lago dos Peixes. É por aqui. Ah, você não pode ir por esse caminho. Ele vai dar direto no arbusto de Amora. Aham, esse é um atalho. É o caminho que eu ia quando era só um porquinho. Não, se está querendo ir ao Lago dos Peixes, você precisa descer essa trilha. Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho. Muito bem. Quem quer passar pelo arbusto de Amora? Eu. E quem quer ir pela trilha? Eu. Ganhamos de você, papai. Eu vou chegar lá primeiro. Tchau. Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui. Sim, tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem. O que é isso? É o Lago dos Peixes. Chod, vamos ver os peixinhos. Chod colocou a lama pegajosa embaixo e eu coloquei tijolo em cima. Isso tudo parece muito emocionante. Agora fechem os olhos e durmam. É de manhã. A perfeita e o irmão podem esperar para vir à casa nova. Está pronta. Quase pronta. Ela só precisa ser inspecionada. O Sr. Coelho é o inspetor de obras. Muito bom. Mas espere, não está acabada. O quê? Você se esqueceu do balanço. Nós não esquecemos. Muito obrigada, Sr. Touro. Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem. Vizinhos? Sim, Peppa. Nós temos novos vizinhos. O Sr. Lobo e sua família estão se mudando para a sua nova casa. Oh, olha. Porquinhos. Olá, eu sou o Eddie Lobo. Eu sou a Peppa Pig. Obrigado por construir nossa casa, Sr. Pig. Do que é feita? Palha, madeira... Ela é feita de tijolos. Vamos ver o quanto ela é forte. Eu vou bufar e eu vou soprar e eu vou... Isso é estranho. Do que a sua casa é feita, Sr. Pig. Tijolos. Portanto, nem sequer pense nisso. Oh, um balanço. Isso foi ideia minha. Isso é muito bom. Agora é sua vez. Você pode me empurrar? Não. Em vez disso, eu vou bufar e soprar. A Vofó está em casa. Mas quem é a nossa pergunta? Eu sou o Lobo Raul. Muito bem, Tommy. Puxa, o Eddie esqueceu sua fala. Vofó, você tem que ir para o armário. Vai para o armário. O Lobo está vindo. O que é a Vofó? Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou visitar a minha Vofó. Bravo, Peppa. Papai, não pode tirar foto. Desculpe, Peppa. Continue. Eu vou visitar a minha Vofó. Você não parece a minha Vofó. Mas que olhos grandes. Mas que dentes grandes. Você não é a Vofó. Eu sei, foi teu Lobo Raul. Socorro, socorro. Mas olha, ninguém chegou. Bem na hora. Pedro, o caçador. Socorro, socorro. Bem na hora. Pedro, o caçador. O Pedro está envergonhado. Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor. Você é um Lobo muito elevado. Qual foi você, Vovó? Viva! Obrigada. Bravo! Pedro, você foi muito bem. Quase tão bem quanto eu. A Suzy era minha amiga nos tempos antigos? Sim, você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. Ah, o que a gente fazia? Vocês choravam? Arrotavam? E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Dudu, dadá. Dudu, dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É, você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso, tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. Então, o George nasceu. Oi, cuidadã. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinha o quê? Senhor de Natal. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então, um dia, você viu uma coisa incrível. Poça de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro. E lá estava eu, voando no espaço. Então, eu pulsei lá na lua. Era tão bonito lá em cima, eu fiquei sem palavras. Parece emocionante. Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na lua? Que altura? Na altura de uma casa. Por que o senhor pode pular tão alto na lua? A atração gravitacional na lua é menor. É isso aí, você é bem espertinho, garoto. Edmund é muito esperto. Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a lua e as estrelas. E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, avô coelho? Não consegui ouvir. O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida, o avô coelho perdeu a voz. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, doutor Urso Marrom. O avô coelho perdeu a voz. E isso é uma coisa ruim? É, e ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças. Oh, nesse caso, eu vou direto para aí. Olá, avô coelho. Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz. Diga A, por favor. Ah, eu vejo sim um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino. Vamos ver se um pouco de remédio ajuda. Abra bem a boca. Tente dizer A agora. Mais alto. Olá, Rebeca. Essa é a minha amiga, Kylie. Olá, Kylie. Eles estão brincando de quê? Eles estão descolando. Eles estão descolando. Pensa só isso. Muito bom, Rebeca. Mas esse nome é tão bom quanto a minha amiga, Kylie. Vai em frente. Eu sou o pulo, Kylie. Eu quero presumir as lugarinhas. Isso é muito alto. A Kylie é melhor esse lado. Aqui está muito bom. Olá, pessoal. É. Olá, Pedro. Essa aqui é a minha amiguinha, Kylie. É a minha amiga. E ela pode pular mais alto do que qualquer um. Ninguém pode pular mais alto do que eu. E no super salto espacial. Mostra aí, Kylie. Você tem o compromisso muito bem? Hoje agora. Tudo bem. Uau. A câmera é melhor em pular. Eu poderia pular mais alto, mas eu estou um pouco cansado. Vovô, nós podemos ver o circo. Circo, Peppa. Não tem um circo aqui, não. Por que o senhor tem uma grande tenda listrada, então? É para a festa de jardim da Vovó Pig. Ah, o que é uma festa de jardim? É uma festa em que adultos ficam conversando. Que desperdício de uma boa tenda. Um circo seria mais emocionante. Por que você não faz o seu próprio circo? Sim, nós podemos chamar de o circo da Peppa. Você já terminou de colocar a tenda, Vovô? Os convidados logo estarão aqui. Vovó, nós estamos fazendo um circo para a sua festa de jardim. Que ideia esplêndida. Podemos nos fantasiar? É claro. Vou pegar a caixa de fantasias. Nós podemos ser palhaços. E homens fortes. E malabaristas. Vocês sabiam que meu pai era do circo? Uau, o que ele fazia? Ele vendia ingressos. Crianças, vocês podem achar alguma coisa para usar aqui. A Peppa encontrou uma cartão. O Danny encontrou um calção pintado e um bigode adesivo. O Pedro encontrou uma roupa de palhaço. Quem quer maquiagem? Eu, por favor. O que todo mundo quer ser? Eu quero ser um palhaço. Mas, Peppa, onde está sua roupa de palhaço? Tudo bem. Você quer o palhaço, então? Eu quero ser o homem forte. Tudo bem, Danny. Você, então, é o homem forte. Eu quero ser a malabarista. Mas eu queria fazer isso. Tudo bem. Você é a malabarista. Vovô, eu não tenho trabalho para fazer. Você pode ser a mestre de cerimônia, Peppa. Você tem o chapéu para isso. O que é mestre de cerimônia? O mestre de cerimônia é o chefe. Legal. 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 Legal.